Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Khazrak aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente continua aqui atacando a Bretonia, no geral Acabei de notar que tem um agente do Caos aqui, provavelmente porque a corrupção está alta Aí começam a aparecer agentes na região Então infelizmente a colonização de Mucilon aqui em Bastoni cancelou minha construção dos Sentiguras Que eu já deveria estar pronta Então eu vou ter que campar aqui em Parravon Tem uma rebelião aqui, eu vou esperar essa rebelião se matar Enquanto eu construo o negócio que eu quero Está aqui em Kalexip que a gente pode fazer o cerco já Exatamente, temos 3 toas aí para fazer esse cerco A gente vai ter muito cerco ainda Então eu não sei se eu quero lutar esse, eu vou só resolver Só para a gente não ficar perdendo tempo com coisas necessárias Vamos por lá e devastar Afinal a gente já destruiu tanta facção pequena Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo 1 Machado dos Homens Machado dos Homens é assim chamado Porque parte o crâneo dos homens com a mesma facilidade Que os demais machados cortam lenha Caramba Caraxip foi destruído Ótimo Agora é descer aqui para Carcassone Aparentemente não estamos em guerra com Carcassone ainda Que é estranho Pesquisa, vamos colocar o que agora? Eu poderia colocar o último aqui dos erros da floresta Eu ia perder 25 mil Ou esse aqui Parece que reduz o tempo de resistência do cerco do inimigo e menos 2 Vamos pegar esse então Hummm No caso já que já te moventei Tentar recrutando né Vamos esse aqui A gente pode pegar esse aqui Que aumenta mais até corpo a corpo né Vamos pegar então Aproveitar Hummm O que mais que eu posso pegar para vocês? Acho que nada Algo gigantes eu não vou querer Eu já tenho Cygors Talvez eu seja até mais sensato eu tirar mais uma unidade para pegar outro Cygors O Cygors é 100 para manter? Eu acho que eu vou tirar... deixa eu ver Esse aqui já estou encrutando aqui Dois Cygors vai ser bem útil Hummm Não sei Acho que vou tirar um desse cachorro aqui Porque o cachorro não é muito resistente Quando ele vai ter que lutar com dados fortes Nossa a manutenção dele é 3 Não sei se eu tiro o cachorrinho Não o Cygors tá bom velho Não precisa de muito não Deixa o cachorro aí Porque o Cazwork é conhecido com seus cachorros Então É válido a gente deixar os cachorrinhos se divertirem Esses arqueiros eu poderia tirar eles já também Aproveitar que eu Estou parado aqui Vou tirar os dois arqueiros Vou pegar dois minotados de armas grandes Que a gente não tem desse tipo ainda E esses quatro aqui serão É... Sentigores Então passo o turno Aparentemente pelas notícias que estão saindo aí da DLC nova Que vai chegar da costa dos vampiros É... Nossa a irmã da Lulante foi brigar com o exército Que nem mandei eles atacar Não mandei eles atacar A cidade lá Enfim Aparentemente serão dois senhores lendários Que é o Luthor Harkon E a... Outra que eu esqueci o nome Que é uma mulher Que ela é uma mutante Que nasceu com um rabo de sereia Só que aí para fazer parte da sociedade normal Ela cortou o rabo de sereia E mesmo assim não deu muito certo o plano dela Então por enquanto são esses dois Eu estou achando que a minha fibra lá que eu falei para vocês que ia chegar Vai atrasar um pouco mais do que eu gostaria Mas tudo bem Já esperei anos por uma internet rápida Então esperar mais um tempinho não vai mudar muita coisa Só estou ansioso para começar a fazer live logo para vocês Porque live é mais dinâmico Eu posso conversar com vocês em tempo real, né? Provavelmente eu vou fazer sextas-feiras Que é um dia que está todo mundo mais de boa Começando final de semana Então a galera pode ficar até tarde Principalmente eu Vai ser divertido Espero que eu consiga fazer uma live legal Eu sei que tem um monte de jogo pendente aí para eu terminar ainda Mas como eu já expliquei lá no meu Discord Estou com meio tempo corrido para gravar, né? Por causa de faculdade Procurar emprego E etc Para meus projetos independentes Eu estou no momento Estou desenvolvendo um jogo aí Com uma equipe pequena Quando o jogo ficar pronto a demonstração Eu vou trazer para vocês com certeza Para vocês verem Então meus dias estão bem corridos Mas eu estou sempre tentando achar um tempinho para gravar E pelo menos um vídeo eu consigo gravar, né? Então o Total War continua normal O problema é gravar dos outros jogos E o Minente dispersão no Maravilhante Porque... Porque eu parei para recrutar? É porque estava com menos de 17, né? Mas agora já está com 20 de novo, então... Volto ao normal Então, Khazorak Você vai começar a vir para... Não dá para ir para o outro lado ainda Então vem para cá Acho que essa galera vai conseguir destruir Os amigos vão ter isso sem precisar da gente Então vamos só esperar Tauroks Vamos botar aqui Vamos ver Agora é aqui, né? Olho dos Deuses Vamos botar aqui Para a gente liberar esse aqui Que vai dar ataque cor para cor para as unidades Com um bônus constante Então põe aqui, Olho dos Deuses Parravon tá no... Vai ser atacado por uma rebelião aqui Vamos tirar a rebelião da frente Com licença, Orcs, mas quem vai atacar as unidades sou eu Totem da Ferrugem, esse totem irradia uma hora de entropia, é composto por um espinho com os restos mortais de soldados que foram empalados com suas armaduras, debuffo em armadura com efeito constante, isso é muito bom, sectário, esse vamos pegar o totem aqui, não é legal O totem é a bandeira? Ah não posso colocar ainda porque eu acabei de pegar, a guarda só dele já está machucada, então eu não vou nem me preocupar com isso, vamos só resolver aqui, vamos explorar e devastar, espada da matança veloz, uma espada toda de prata que nunca se apaga, quando empunhada com fúria a arma lança o braço do portador para o inimigo antes que ele possa se defender, então gorros você vem pra cá, tauróxido de nível de novo, vamos colocar o que? Atágua para cor para os ungurs, não, quase não vou ter ungurs no meu exército, bônus de vestida, força da arma e resistência física para minotauros, aí sim, isso aqui para os cintigores, então vamos colocar isso aqui primeiro dos minotauros, preciso gastar 6 pontos aqui, ok, não vai ser tão difícil, agora eu vou pegar a ultima cidade aqui de Parravon, depois atacar a carcassone e a gente vai ter cercado os elfos pelos todos os lados aqui, aí eu prefiro atacar com o casuark por aqui e com os outros dois por aqui, que aí eu deixo os 3 exércitos juntos e não dou chance deles sentar me emboscar, por enquanto todas as guarnições aqui estão na mesma, tirando o carvalho dos tempos que é a mais fraca, mas das cidades principais deles ali, tá todas bem forte, então passo tudo, tá chegando nosso queridíssimo torceiro para pegar perto do rebanho, eles tem um exército pequeno, mas acho que não vai atrapalhar, porque a guarnição está pequena, então eles vão conseguir se defender. Eu estou gravando esse episódio antes de eu ter perguntado para vocês com quem vocês querem que eu derrote o exército lá da decadência da humanidade, então se eu não falar nada sobre o exército da humanidade, por isso nesse vídeo, então não se preocupem, porque eu ainda não postei essa parte de 16, que é a que eu gravei falando isso, acho que foi a 16, é, acho que foi sim a 16. Mas eu imagino que vocês vão escolher depois que eu derrotar os elfos da floresta, tenho quase certeza, mas vamos aguardar. E aí 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 porque minha agressividade está caindo? na verdade isso aqui é o do Khazrak minha agressividade está caindo então a gente tem que saquear para aumentar essa fúria bestial isso aqui vem para cá e se ela for cancelada antes dela destruir o Ezra lá não vai dar eu ia usar caminho subterrâneo, mas você coloca armadura deixa eu mandar o carinha continuar subindo aqui a outra pedra do rebanho tem uma aqui perto, não tem? acel mal suada, é longa caramba, garganta de Hakkigo depois ele vai pegar essa aqui então, a de Slanesh, a outra é a mais longe de Nervo agora a gente vai usar caminho subterrâneo até aqui Taurox, você já alcança a cidade ali, ótimo já podemos destruí-la agora esse totem então vai para esses minotauros aqui de arma grande devassa profana força já ali, guardião da pedra do rebanho também agora vamos colocar o que melhora os sentigores nossa, os atributos desses minotauros estão absurdos com o tanto de buff que a gente dá para eles e agora só sobrou você, Carcassoni e essas duas aqui também, essas três né, mas não vou destruí-las não, eu acho deixa eu voltar aqui na porta dos elfos eu já movimentei todo mundo, então é só passar o turn de novo e aí ah, não acredito que vocês perderam velho eu ero um exército de 20 contra 7 cara af, agora vou ter que ir lá com o exército do Casuarca só para me atrasar caramba só se a guarnição for 7 montantes para derrotar meu exército ali pô, cheio de monstros saigor, infantaria dos deuses lá os de Zlanesh caramba pô ai ai, não vejo a hora de botar essa floresta em chamas uma coisa que eu nunca diria, mas como eu estou jogando com os homensfera eu tenho que dizer isso tem que entrar no personagem né gente senão você não aproveita o jogo no seu máximo então eu vou ter que atacar esse exército aqui para eliminar a Parravão de vez senão ele vai colonizar outra cidade acho que eu vou até ignorar os rins fronteristas, deixa ele lá até eles crescerem de novo tô nem aí, já ataquei demais os orques decidiram atacar aqui os servos da floresta com tudo o manado de Samburagor foi destruída, nem sei onde eles estavam sei que a gente era parça sei que a gente era parça é bom que pelo menos dá tempo até eu destruir carcação e dá tempo de eu pegar outra manada do Lullage com o Kazrak pra ficar machucando as guarnições deles eu vou machucar a guarnição do manado do Lullage e vou atacar a coisa principal no outro turno basicamente eu vou atacar nessa linha Khažraq então você pode continuar se aproximando dos Elfos Taurox, você não vai alcançar o castelo nesse turno, então eu vim pra cá Também tá sem mana alulante, mas não tem problema, a gente vai ter que colocar o exército aqui mesmo Você pode recrutar 4, né? Beleza Nossa, pera aí A gente já pode melhorar esse aqui, porque eu quero pegar esse aqui, né? Que tem ataque em área É o mais forte, então eu vou ter que esperar mais um pouco Pra conseguir recrutar eles A Goals, a gente vai ter que atacar esse exército aqui A barra bomba destruída, agora a gente vem até aqui O que que vamos colocar pra você Goals? Um aqui, acho que não tem mais nada que me interessa Já peguei tudo o que eu queria aqui Então eu vou melhorar esses atributos de batalha mesmo Vamos pegar mais... Liderança, que é sempre bom O que que eu poderia pegar pra trocar essa sua infantaria? Talvez esse aqui Vai demorar dois turnos Vai demorar dois turnos Mas sem problemas, vamos pegar aqui dois desses então Uma mantícora Uma mantícora Aqui a gente tem unidades voadoras Duas mantícoras, que tal Essa mantícora Essa mantícora A diferença é que ela tem mais até corpo a corpo E essa aqui tem veneno letal A outra não tem Só tem veneno Do que tá falando aqui Ó, veneno Veneno, mas não fala a diferença No canal eu não sei a diferença Ué, vamos pegar isso aqui então É mais barato, tem a mesma coisa Não fala a diferença do veneno É... Poderia melhorar esse aqui, né? Gastar esse dinheiro que eu peguei Melhorar o bônus investido É sempre bom Ficar com um pouco de dinheiro, mas Daqui a pouco ele te recupera Pra não poder bastar a carcaçona Que será no próximo ano No turno O carinha aqui em cima já movimenta ele Ainda não, né? Não sei porque ele vai dar toda essa volta Se ele podia vir por aqui Mas... Se o jogo falou que esse é o melhor caminho Eu confio, vamos ver Ah, porque tem uns icebergs aqui Que a gente não pode andar Olha só Pena que meus queridíssimos Guerres do caos decidiram ficar de birra E não se mexer, né? Sempre acontece imprevisto na campanha O exército de carcaçona veio do meu lado ali Tá louco pra morrer Pedança militar É, aceito Só espero que ele não tenha revelado o meu acampamento aqui E cancelado o meu recrutamento Aí eu vou ficar bem triste Mas eu acho que não cancela Porque como a gente não é inimigo Ele só encontrou Aí não cancela nada Se fosse inimigo Aí dá a opção de a gente atacar eles, né? Mas é bom que a gente consiga eliminar O exército grande deles Só que eu tô recrutando, né? Então não vai dar pra fazer isso Vou mandar meu exército da manada atacar E ver... O que que acontece, né? Sem cancelar meu recrutamento ali O Bill Bully e a Stahle estavam brigando Com o Homem Sphere atacando de todos os lados Escaven Caramba Isso aqui é prioridade O Bill Bully e a Stahle estavam brigando Com o Homem Sphere atacando de todos os lados Escaven Caramba Isso aqui é prioridade Tchau. Malu não se dispersou porque eu tirei as unidades para recrutar, provavelmente foi a do Gorros. Espera aí, o Raccoon subiu de nível, vamos colocar aqui a Fera é uma Fera. A gente já pode começar a entrar na floresta aqui, inclusive a gente alcança até para atacar o Oreo. Só que como eu não vou atacar ele agora, eu vou vir até aqui na beiradinha. Espero que eu não atraia os exércitos do Durk ali. Na verdade se eu ficar usando isso aqui, eu vou ganhar experiência por turno para as visualidades. Então seria muito bom a gente ficar aqui e ganhar experiência com todas. Assustando o Oreo um pouquinho, aproveitando que a gente está aqui já. Eu já posso até melhorar para o nível máximo aqui o meu negócio. E aí esse turno não vai dar para a gente atacar você, Carcassonne. Aqui eu tenho que terminar de recrutar umas coisinhas. Tem um parasita aqui. No próximo turno a gente já consegue te atacar. Aqui a gente vai melhorar o negócio de Gorros para o nível máximo, como eu queria. Apenas falta colocar esses dois rebanhos de Gorros aqui. Então a gente vai tirar esses dois. E vamos pegar dois desses. Agora sim que está mais perto de respeito. Todos. Quer dizer, falta tirar esses aqui também. Mas eu estou terminando de conseguir o negócio. Então vamos ver aí se o... Se o Orion vai ter colhões de me enfrentar. O Orion não está recrutando ainda, ele só vai querer vir para cima de mim quando ele estiver com 20, provavelmente. O Goofre que anexou usar Sling para o seu poderio. Eu vi que o Dorto ali está com dois exércitos cheios. O que é bem preocupante. Eu vou ter que lutar com uma Guardição de 20 e dois exércitos de 20. Sendo 60 unidades. Muito bem. E aí Esse esse é bom de trocar. Esse é bom de trocar por aí? Basta bem. Não throughcar 호ma. Aliança de defesa, não, obrigado. Acho que Arcaçor não alcançou nenhuma cidade ainda, que eles queriam colonizar, talvez tenham desistido. A lua negra, vamos pegar a taxa de abastecimento como sempre, vocês já me conhecem. Então, Arcaçor está aqui em cima, fada feiticeira. Bom, fada feiticeira, sinto muito, mas você vai abandonar a sua cidade na pior hora. Esse dano perfurante pode ir para vocês, esse atributo caminhante pode ir para vocês. Acho que eu não preciso lutar esse aqui, acho. A guarnição está bem grande. A espada da grandeza é uma arma composa com rico pomo, que confere mais força ao portador do calor da batalha. Agora desce aqui, vamos colocar para você mais liderança, na verdade sede de sangue. Vamos aproveitar que a gente está por aqui, Taurox, recruta aqui seus sentigures, é esse aqui né. Ataque em área, cavalaria bestial, isso aí. 4 days, vai demorar 2 turnos. Na real eu vou até ficar do lado da cidade aqui, não sei se vai dar para acampar aqui na real, mas vamos descobrir. Tá, dá, então fica aqui, recruta aqui para suas unidades, eu vou atacar com o gorros e pegar o reforço do Taurox. O que o Orion tem na guarnição dele? Arqueiros, 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 arqueiros. Arqueiros, patrulheiros da mata virgem, guarda perpétua, guarda caminhos, cavaleiros do falcão, arbóreo. Aqui, vigilantes da mata virgem, guarda perpétua. Ele não está tão forte. Se a gente começar a entrar lá com o Kzrak, a gente vai sofrer atrição. Que é bem chato. Eu vou acampar aqui o Kzrak, vou parar de ficar nesse modo aí. Vamos ver se o Kzrak vai decidir vir voltar para se defender, ou se eles vão querer ali pegar uma ruína dos Orcs. No próximo turno já pegaremos ali a Pedra do Erbanho de Korn, muito bom. Não sei se aqui aparece os benefícios que ela dá já. Ahn, não fala. Bom, mas os efeitos da Pedra de Tzente que a gente pegou ali foram muito bons. Então eu espero que a do de Korn seja tão boa quanto. Não vejo a hora de lançar o terceiro jogo, porque vai ser o maior Total War de todos praticamente, eu acho. Pô, três mapas combinados em um único jogo? Minhas expectativas estão no topo. Não sei lá quantas facções disponíveis para jogar, infinitas possibilidades. Vai ser sensacional, gente. Como eu já até disse nos comentários aí, porque falaram para jogar o Rome 2, né? Só que eu falei, depois de jogar o Warhammer, fica até difícil voltar a jogar os jogos históricos. Porque eu sinto falta dos meus monstros, gente. Tipo, nossa, eu vou lutar com os Orcs aqui, e os Orcs tem tal coisa, e eu vou lutar com isso e isso, batendo nos Orcs, derrubando o gigante. Enfrentando o dragão. Aí você vai para os históricos e você fala, é, é a mesma coisa. Sempre. Tipo, eu adorava os jogos históricos. Antes de ver o Warhammer, o meu principal que eu jogava era o Medieval 2. A presa militar não. Mas depois de conhecer o Warhammer, gente, é paixão na hora. Até mandei um print no Discord lá que eu estou com mil horas no Warhammer 2 e 500 horas no primeiro. Parei de jogar o primeiro quando lançou o segundo, né? Basicamente. Tá, vamos subir aqui, pegar a nossa pedrinha. A missão foi um sucesso. Agora temos o Coração de Corne. Isso aqui vai demorar um turno para acontecer alguma coisa, aparentemente. Então tudo bem, já vamos descer aqui depois. O Warhammer está quase com o exército cheio. Tem uma rebelião de orcas aqui perto. Vamos mandar eles passarem. Então o Carcaçona pegou a ruína ali, igual eu falei. Vamos destruir aqui. Fúria bestial baixa. Quem está com isso? Kazrak? Por que está com a fúria bestial tão baixa, Kazrak? Ressaca pós-manada, hostilidade, acampamento, facção. Eu poderia tentar passar para o outro lado aqui e participar do combate ali para aumentar a minha fúria. Vamos fazer isso. Achei que eu ia ser interceptado. É porque se chegar aqui a gente vai sofrer... Desgaste. Aí vai ser horrível. Vamos se aproximar também da batalha então. Sentir gores prontos no próximo turno. Para a Carcaçona ser derrubada. Aí vai começar a sessão de entropelamentos aqui. Finalmente, né? Eu estou inclusive resolvendo a maioria das batalhas automáticas, porque a gente já lutou bastante com a Breton. E eu quero começar a lutar com o Zelda Floresta o mais rápido possível. Então, pulando batalhas eu consigo passar turnos mais rápido para planejar nosso ataque. Carcaçona conseguiu escapar ali para colonizar ruínas, mas eu não vou atrás deles não. Vou só derrubar a província deles principal aqui e já vou seguir para o Zelda Floresta. Basicamente... Viu-se. 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 Eu queria ter começado no YouTube um bom tempo atrás ainda, mas a minha timidez sempre superou a parada. Eu já teria cobrido todos os Total War antigos, Medieval, Shogun eu já teria jogado, Romy eu teria jogado também, muitos mais jogos de estratégia, Age of Pires eu podia ter zerado, Age of Mythology, Age of Pires 2, 3, Rise of Nations, eu jogo muitos jogos de estratégia, mas nunca gravava. E agora que eu comecei de verdade a gravar, eu vejo quanto tempo que eu perdi, mas tudo bem. Porque hoje em dia, gameplay no YouTube não faz tanto sucesso quanto fazia antigamente. Tecnologia pesquisada, temperamento peçonhento, temperamento explosivo e indomável, essa ferocidade precisa ser canalizada, se não puder ser controlada. Ventos da dor, todo mundo ganha bônus de ventos de magia aí. Tá, caso a arca a gente vai ter que atacar aqui, porque senão você vai perder um pouco do seu exército. Então, tchau Carcassone. Vamos pro olhar devastar. Sangue Eterno. Lâmina Infame que gostenta uma potente magia sangrenta, até o menor dos cordes e rompe uma cascata de vísceras. Que nojo. Vamos colocar aqui, Liderança. Xamã Põe Especialista, não tem mais o que pôr. Toriceiro. Põe... Defesa corpo a corpo. Xamã aqui, vou colocar você numa carruagem. Vai ser bem útil. Então, agora é hora, meus amigos, vamos nos aproximar ali. Vamos ver se o Orion Está preparado para o que está chegando para ele. Aí, aí, eu cumpri a missão. Enfrentem a fúria. Ah, mas isso aqui não é o negócio do... De cor, né? Ué! Então, eu posso pegar uma pedra do rebanho? Não entendi. Sumiu a missão lá. Eu falo que ia aparecer um negócio em um turno. E não veio nada. Não tem nada aqui que ajuda a batalhar contra os teus da floresta, né? Bom, esse aqui é muito bom. Só que eu vou usar ele quando eu for fazer o circo. Aí, vou mandar esses dois atacar. O Orion e o Kazrak vai derrubar o Carvalho dos Tempos. Vamos lá pegar a outra pedra, ver o que acontece, né? Esse herói aí só foi recrutado para isso. Então, como eu estava dizendo, o gameplay hoje em dia não é tão procurado no YouTube quanto era antigamente, né? Hoje é mais vlog e etc. Tanto que muita gente migrou lá para os sites de live stream, né? E aí você pode citar vários. Eu tenho um certo medo de falar o nome porque o algoritmo do YouTube é meio louco. Então, às vezes, se você fala o nome de um site da concorrência, ele pode acabar escondendo o seu vídeo. Não que meus vídeos sejam grandes o suficiente para eu me importar tanto dele ser escondido. Mas, no futuro, quando o canal estiver grande, isso pode acontecer. Então, é melhor evitar, né? Por isso, é sempre importante vocês ajudarem o canal que vocês gostam. Seja pequeno, seja grande no YouTube. Porque a maioria dos canais está tendo dificuldade de crescer e tal, né? Os canais pequenos, hoje em dia, se você apoia muito os canais pequenos, além do meu, os canais pequenos estão em uma luta diária para atingir a meta lá que o YouTube colocou agora para os seus vídeos serem monetizados, que tem que chegar a mil inscritos. E você tem que ter 4 mil horas assistidas nos últimos 12 meses. As 4 mil horas é bem fácil até. Nos últimos 12 meses eu tive 3.800 horas até agora, ou é 3.900, alguma coisa assim. E isso tendo 200 inscritos, né? Se eu tivesse mil, já teria atingido isso muito mais fácil. Mas o mais difícil mesmo é chegar a mil inscritos no momento. E isso é atingido mais fácil com a ajuda de vocês que gostam do canal, né? Estão divulgando os vídeos, voltando para os amigos. Rituais de devastação... Vamos colocar... Mais corrupção. Os poderes destruidores estão nos olhando com ira, senhor. Será que não nos dedicamos o suficiente a semear a Catástrofe? Ou será que você nem se importa? Se sim, sacrificar guerreiros devem aplacar os desejos sombrios dos deuses. Se não, o rebanho aguarda. Não importa sim, bom. Então, por isso que eu agradeço de coração se vocês puderem divulgar os vídeos aí. Seja algum vídeo que não é de Total War, ou que é. Que vocês puderem me ajudar divulgando, eu agradeço muito. Porque eu realmente queria ver esse canal crescer. Tanto que tem vídeo aí que a galera fala que a minha voz está baixa, não sei o que. O problema não é nem a voz, o problema é o meu microfone, que não é dos melhores, é o microfone do headset. Então, é ideal que eu troque ele assim possível, mas o microfone bom é bem caro. Então, por isso que eu estou dando uma segurada. Afinal, eu não estou trabalhando no momento. Estou procurando bastante, mas está difícil para arranjar alguma coisa. Bom, então, Taurox e Gorros. Vamos lá, vamos enfrentar aqui, Orion. Ok, na hora que eu tinha clicado para fazer o cerco, tocaram a campainha aqui. Sempre na hora que você está gravando. Então, vamos lá enfrentar todos esses elvos da floresta. E praticamente destruir a facção do Orion, porque a cavalo dos tempos você não pode recrutar nada. Além dos senhores. Então, vamos salvar aqui. E vamos lá derrotar essa encarnação do espírito da caça. Começamos com 32 ventos de magia. Está ótimo. Bom, serão muitas flechas voando em sob nossas cabeças nessa batalha. Então, a gente tem que fazer o máximo para fugir delas. Eu não consigo botar ninguém aqui, minha gente. Oxe, não consigo andar aqui. Não, porque aqui é água, né? Peraí, só tem dois caminhos para eu passar. Esconder esses antigores aqui. Tentar, pelo menos, né? Então, vou ter que colocar um em cima do outro, para eles não aparecerem. Beleza. Os Taurox e a galera, vai todo mundo aqui pelo meio mesmo. Os Minotauros de escuro na frente, porque vocês têm mais resistência a flechas. Os outros atrás. Os de arma grande, fica aqui atrás. Gorgons. Fica aqui. Atrás de todo mundo. E vamos lá. Eu vou tentar esperar meus reforços, né? Porque assim a gente consegue mais fácil. Se bem que aqui eles têm torre. Então, não vai ser muito legal ficar esperando. Vamos lá, vocês. Grupo 2. Já tem uma galera vindo para cima aqui. Então, vamos ter que acabar a formação e vamos para cima, gente. Vamos ver o que dá. Todo mundo que está aqui pode vir para cima já também. Sem antigores. Podem passar para cá. Vamos lá. Essa é a hora. Que todo mundo aguardava. Vamos lutar contra os elfos. Sem antigores, pode passar correndo aqui também. Então, todo mundo que está aqui. Grupo 3, traga a formação. Vem atacar. Eu acho que o nosso exército está forte o suficiente para a gente nem precisar ficar se preocupando em onde eles estão lutando, como e afim. Mas vamos ver. Eu sei que o Taurox tem que achar o Orion aí o quanto antes para a gente derrubar ele. Os arqueiros dele estão bem ocupados aí. Os arqueiros dele estão me apanhando bastante. Mas todos irão sobreviver. O problema é só a quantidade absurda de arqueiro que eles têm, como sempre. O que é a gente está me apanhando bastante. Vamos tentar tirar ele daqui. Arpeias, grupo 4, vem pegar esses arpeiros aqui Gostei de estregar a formação também Vem pegar essa galera aqui Vamos jogar um debuff aqui em todas essas Elfos Uma Arca de T-Zente aqui no meio da galera Uma cura para os meus aliados Esses Minotauros tentam sair daí Tudo que eu estou perdendo aqui eu recupero rapidinho, então não estou nem preocupando Cris do Caos vem aqui O Gols está apanhando horrores aqui Foi cercado por uma galera O Gols vai se machucar aí, provavelmente Ele chegou antes do exército Agora que ele consegue fugir ainda Obviamente não se ele correr para o meio das unidades do inimigo O que ele está fazendo agora? Meu Gorgon com parada ali tomando flechada Volto aqui vocês Vocês vêm aqui Vou tentar ignorar esses arqueiros aí por enquanto Arpeias vêm para cá Taurox vêm derrubar o Orion O Gorgon está vivo ainda Está lutando bravamente para conseguir fugir Arpeias vem pegar esse cavaleiro de falcão aqui Os meus gigantes que já deviam estar aqui lutando não estão Os meus gigantes que estão tentando alcançar os arqueiros dele ali Não vão alcançar Agora ele está bem machucado Atua! Uma Antícora Os meus gigantes que estão lutando Sai daí! O Centigouris Vou tentar pegar aqui alguns arqueiros deles Que está os... É muita flecha O dano mágico e afins Nosso exército está forte, mas toda batalha vai ser assim, a gente vai perder horrores Conseguimos botar os arqueiros ali para fugir, os cavalos de falcão, ótimo Nosso antigo ficaram presos aqui, eles não saem de nenhum, mesmo mandando eles atacar as unidades longe daqui O boss não sei se ele se machucou, é bem provável Todo mundo aqui vem pegar esses montadores da clareira antes que eles fujam O Fios vai perseguir a galera que está fugindo Meus Gorgon, acho que morreu um inteiro deles Vocês provavelmente não vão alcançar essa galera aí, mas na hora que eles chegarem na linha vocês não alcançam Não está aqui hein, os cavalos de falcão Não apareceu caveira dele ainda, então pode continuar perseguindo Vocês vão se dividir aqui um pouco para pegar esses arqueiros deles Eu não aguento mais que eu tomando flecha A minha batalha está quase ganha Vou até dar uma acelerada aqui, que é só ficar perseguindo arqueiro agora até eles desistirem de lutar Eu já falei para vocês o quanto eu odeio enfrentar os afusos da floresta umas mil vezes né, e vocês sempre vão entender porque quando eu for lutar com eles Não para de cair flecha e esse negócio de atirar em movimento é muito escroto E esse negócio de atirar em movimento é muito escroto A gente perdeu muitos, lutando com praticamente a mesma quantidade que a gente Imagina quando a gente for enfrentar o Durto que tem muito mais Quem ainda está lutando? Vitória, ok Finalmente Vitória pica, mais vitória Beleza Perdemos 3 unidades completas aqui Gol se machucou, infelizmente Fiquei desatento no que ele estava lutando E aqui perdemos 2 unidades por completo Mas acho que o Gol vai voltar rápido, então vamos explorar e devastar isso aqui Para substituir por enquanto eu vou botar aqui um touro com fúria de corne Pode ser o coração partido aqui Gol se foi ferido Presa selvagem, nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota Pois todos temos fraquezas por mais oclusas que elas sejam Ok, vamos acampar aqui então já com o coração partido O problema é que a manutenção das unidades vai ficar altíssima né Até que volte o Gol Então vou colocar para a gente perder um desse E acho que foi um desse aqui né É, acho que foi isso O Taurox não vai conseguir acampar esse turno Vou colocar aqui A redução da perda de vigor Ou aqui Ah, prefiro pegar essa aqui Agora é só continuar atacando aqui sem parar Espero que o Durto não venha para cima de mim Porque ele já me alcança Pelo que está aparecendo aqui Se ele decidir me atacar, ferrou Na verdade não é o Durto aqui né É o Durto e essa foi a outra facção Tá difícil para a gente, meus amigos Meu Deus Bom Vamos passar o turno e Vamos ver o que acontece Vou ter que recuar com esses dois ali Para a gente se recuperar né Vou ter que atacar com os três exércitos cheios sempre Eu só não posso deixar eles continuar pegando as ruínas Então, como eu disse, eles não conseguem recrutar nada Porque o Carvalho dos Tempos não gera renda Nossa, olha onde está a facção de Camry, velho Cara, que Behoofdar Que isso, eu nunca vi eles virem tão longe Eu sempre imaginei que quando lançassem os Reis da Tumba Para eles não ter manutenção no exército deles Que eles iam conquistar o mapa inteiro facinho né Porque eles iam vim com cinco exércitos e ninguém conseguia segurar Mas até que eles não conseguem fazer isso nunca Tipo, só agora que eu estou vendo o Camry invadindo Essas regiões tão longe de onde ele fica O ruim de até o Loren é você ficar sofrendo atrição quando você pisa nela É horrível isso Então, vamos lá para trás Torei meu, meu homem Vamos lá para trás Eu quero ver os veículos Emergestellt talvez Mais não vou dentro Mais não poderem no ar Zahlen Vamos ver agora um jeito de não me ferrar muito aqui. Eu tenho que acampar com o Taurox, tipo, urgente, só que eu também precisaria chegar aqui perto do Carvalho dos Tempos. Então, Kars'Royal que você vai vir até aqui, que é onde você consegue alcançar no momento. Aí a gente tem visão da galera ali em cima, todo mundo aqui vai acampar, quietinho aqui, para recuperar seu exército. Beleza. Taurox você perdeu um Gorgon em um Minotauri de Escudos, correto? É, isso aí, o Minotauri de Escudos. Pelo menos é um turno só para recrutar ex. Só que para o Centigur vai demorar dois, e para as versas inteiras vai demorar um pouquinho mais que isso. Mas a redução da manutenção aqui vai fazer muito bem para a gente, então vamos pegar. Aqui eu acho que não vou mexer nada nesse exército. O problema é de ficar acampado aqui que eu vou perdendo Fúria Bestial até conseguir ir para lá. Inclusive com o Kaz'Rak aqui. Como o Kaz'Rak está com o exército cheio, eu acho que vou só ficar saqueando. Mas eu ganho ao invés de perder Fúria Bestial, né? Tem alguma coisa que dá Fúria Bestial nos Ritos? Não, né? Uma pena. Bom, vou usar esse aqui por enquanto que vai aumentar meu alcance de movimento de campanha. Vai me ajudar bastante a me locomover aqui dentro. Vou passar o turno mais uma vez. Assim... Amém. 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 Bem que eles podiam sair para colonizar as ruínas da Bretonha ali e deixar só as guarnições para eu bater aqui. E facilitar bastante o meu trabalho. Cadena de defesa, por que não? Amém. Bom, nenhum deles se mexeram aqui. Essa facção aqui da Torgovan parece que é a que está mais fraca porque só tem 14 no exército deles e o resto tem 20. Só que mesmo que eu venha atacar eles primeiro, eles me alcançam para atacar aqui. Então eu juntaria a guarnição de 20 com o exército de 14, um exército de 2 e um exército de 20. Então não ia ser muito bom. Mas ao mesmo tempo o problema que eu tenho aqui é que se eu atacar essa galera aqui, o Durto meio que está preso aqui, não está se mexendo. Então eu teria que fazer o cerco e atacar o Durto com uma emboscada. O exército do Durto não está tão forte. O Durto é o mais forte do exército. Como é de se esperar. 2 turnos para o Goals voltar, só para eu ter uma noção. 6 turnos? Meu Deus! Por que tudo isso? Que absurdo! Bom, aqui a gente já falta só mais um turno para recuperar o que a gente perdeu. Aqui já está recuperado, aqui também. Então gente, eu vou ensaiar essa parte por aqui porque o vídeo já está grande. Na próxima parte continuaremos aqui nosso ataque até o Loren. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. É muito importante para ajudar o canal a crescer. Clica no sininho para receber notificações. Dê uma olhada na descrição do vídeo para ver os links que tem aí. Temos o Discord do canal onde você pode interagir comigo e com os outros inscritos. Temos o meu Instagram caso você queira ver lá o que eu ando fazendo. Não posto muito, mas normalmente quando eu posto é alguma coisa sobre comida. Quem não gosta de comer, né gente? Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Kazuraki e tchau. Tchau. Tchau.